Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão E galera, o seguinte, estou trazendo aqui mais uma missão de retomada É a missão do Simeone, Simeone, chama o Simeone Simeon E é o seguinte, esse aqui nós temos que, se eu lembro bem, que eu já joguei aqui algumas dessas partidas A gente tem que carregar, pegar os carros com o Cargo Bob Não precisa ser só com o Cargo Bob não, você pode também pegar a pé Mas tem uns que são travados, uns carros são travados, você não consegue tirar da garagem, entendeu? Então, tem vídeo de Cargo Bob mesmo É que tem um jeito difícil de fazer, você tenta tirar o Cargo Bob Ou então você, é meio complicado, porque ele fica em umas posições, os carros ficam travados Eles ficam em umas posições bem esquisitas Mas vamos lá ver, vamos ver aqui em breve Muito bem, missão retomada, pegando pesado Primeiro de tudo, deixa eu chamar meu Cargo Bob aqui Pegasus, vamos chamar, eu tenho um Cargo Bob, acredito se quiser, mas eu tenho Deixa eu ver meu carro Meu carro não tá aqui Eu quero o Cargo Bob, não tô ouvindo Vamos completar essa missão aqui, que essa missão, cara, com 4 pessoas, eu consegui botar 4 Levei um tempinho pra poder começar aqui, essa missão, essa gravação Por isso que tem que ter o comando, cara Mas eu achei que a galera não tá muito jogando GTA não, não sei A galera do comando não entrou Mas é bom ter o seu próprio comando, sacou? Porque aí, você consegue chamar pro serviço e encher rapidinho a galera Pô, mil pessoas, aí dá pra encher rápido Mas assim, a galera não me segue, eu não sou, haha, eu não sou youtuber Eu estou tentando, na verdade, ganhar um dinheiro com videogame E tentando ser youtuber também, ao mesmo tempo aqui Mas é um trabalho muito trabalhoso Como tudo, né, na verdade, tudo nessa vida dá muito trabalho Então vamos lá E essa missão aqui é uma missão, cara, que dá muito trabalho também Deixa eu marcar lá o carro que nós vamos Mas vamos marcar num carro que eu já sei pegar Vamos nesse aqui, ó Vamos no B, vamos no B Vamos no B que vai dar certo Eu aprendi no outro dia que dá pra rotacionar o Cargo Bob aqui, ó Eu não sabia, cara Que burro, dá zero pra ele Vamos lá no B, enquanto isso, que você tá chegando aqui agora nesse vídeo Deixa seu like, se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais também Não esquece, muito importante Eu vou estar sempre trocando uma ideia com a galera no Twitter E vou sempre ajudando também Algumas dicas, ideias, sugestões, etc E a galera também vai me ajudando também, ó Pedir uma ajuda aqui pra uma galera aqui sobre uma cadeira Preciso de uma cadeira que me suporte Aí Acabou, não sabia me dizer Exatamente Ah, pesquisa lá Aí apareceu um cara aqui Show de bola, o cara, muita gente boa E falou, cara, eu sou pesadão, igual você Eu sou pesado, eu tô com 113 quilos agora Vou chegar a 98, mas esse aqui é outro papo É, ele falou, eu sou pesadão, cara, eu fico 12 horas na cadeira Um que me aguentou foi essa aqui Ele me apresentou uma da DX Race Classic Que bosta Mas agora a gente descobriu que não vende mais a cadeira Agora a gente vai ter que... Já perguntou pra DX Race aqui qual que é compatível, parecido Então assim, eu sempre troco a ideia com a galera O Twitter sempre de boa, né Mas eu já tava usando o Matredo também Abaixo de 20 mil não O cara tá aqui também O cara veio pra cá, cara, não é legal a casa em baixo Peraí, deixa eu rodar Peraí, deixa eu rodar Pô, o cara tá aqui Eu vou pegar o A, pronto O cara veio pra cá, vindo ou foi no outro? Ele viu que eu tava vindo, acho que ele não viu então Então eu vou nesse aqui, eu já peguei esse A também Ah, então eu vou no C Então vamos lá, vou no C Alguém vai no C, vou no C ou no D Então eu vou no D, pô Ah, o cara foi no C então, eu vou no D, pronto Então eu vou no D, cada um pega um Isso é muito bom, porque dá outra vez que pegar dois sozinho E o cara saiu, o cara tava de zoeira Se der aqui, eu acho que dá pra pegar, não sei, não lembro agora Mas acho que dá pra pegar sem tirar o carro da garaja Vamos ver Mas eu acho que não dá não É aqui Ah, dá, dá Dá, dá, dá É, dá nada, eu destruí o carro da última vez Peraí Acho que isso aqui é o mais difícil que tem gente É aqui Deixa eu botar esse Cargo Bob aqui na rua Vou botar nessa rua aqui Peraí Acho que é uma leva, tem que aterrizar aqui, não tem jeito A localização é brava aqui desse Cargo Bob Pronto Pronto A gente tá sumindo, a gente tá sumindo Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá pra subir aqui É, parei a rua toda no T, né Mas Será que dá pra tirar esse carro pra fora? Você sabe quem eu sou? Você é um diabo O que é isso cara? Para Para Sai cara Chato, não quero fazer isso Sou uma pessoa do bem Não vai É, esse aqui é mais difícil Por isso que os caras não vieram Mas eu vou fazer assim Será que você botar na piscina? Vai Peraí Pra cá Acho que eu sou botado pra cá Ele vai Peraí Aqui ó, que beleza Aqui ó Aqui ó Vou trazer ele pra cá Vou pegar esse carro na boa Muito bem Eu podia ir andando também Mas como eu tenho que botar ele em cima do estacionamento Não E rodando pra mim o carro Uou Mas como eu tenho que Deixar ele em cima lá do teto do estacionamento Aqui ó É, aqui ó É uma missão complicada Cada carro tem uma estratégia Tem um que dá pra pegar Aqui ó Acho que o A Ele muda de posição duas vezes Não é o mesmo carro não Você pode trocar Você pode trocar Eles trocam o carro no jogo Mas esse aqui não Esse aqui é o que eu estou fazendo Eu preferi fazer isso daqui Não adianta o cara vir aqui pegar Porque todo mundo ganha igual Entendeu? Eu não ganhei mais se levar a dois Eu não ganhei mais se levar a dois Então eu não ganhei mais se levar a dois Pega meu filho Eu não ganhei mais se levar a dois Eu não ganhei mais se levar a dois Eu não ganhei mais se levar a dois Eu custo de uma vez Eu custo de um carro Pronto Peguei o carro Pronto Ela ganha-se você Você fica ai Você espera Pronto Peguei o carro O mais difícil é pegar Depois que você pega É só voar lá Vai embora O cargo bob diz o seguinte, se você colocar pra frente, ele vai voando pra cima, segurando o joystick o right né, colocar pra frente, ele vai mais rápido, mas ele vai descendo é bizarro, tem outros que vão subindo, outros que não acontece nada, mas o cargo bob não, ele vai descendo bom, estamos sabendo que não é tão difícil assim, e dá pra ganhar uma gruminha muito boa se os players não atrapalharem, por isso tem que ter uma equipe, um time, uma parada assim, os players atrapalham muito, calma tudo bem, o cara não está me ouvindo, eu sei, mas calma ai, eu vou conseguir eu acho que só você é bonzão, pronto, soltei ai, nossa avalaxe aciona ai, olha que beleza pronto, conseguimos trazer todos os carros, todo mundo vai ganhar sua grana, é isso ai galera se você gostou desse vídeo, já sabe como completar a função aqui, eu preciso de 4 pessoas para fazer os 4 ou você pode trazer os 4 também, você joga sozinho, mas demora muito e aí, 42 pau, estou precisando, estou trazendo mais vídeos aqui em GTA, agradeço a sua audiência aqui no canal tamo junto, se inscreva, deixa o like e valeu um abraço, até o próximo vídeo, fui tchau tchau tchau